Bora conversar com o Eduardo Barão, que pelo jeito vai ter de desembolsar um pouco mais, viu? Se quiser circular em Nova Iorque, não só ele. Nova Iorque quer um pedágio de 15 dólares para diminuir o trânsito dentro da cidade. Já preparou o bolso, Eduardo Barão? Bom dia, Barão. Fala, Sheila. Bom dia para você, para a Carla, para o Rodrigo, muito prazer. Rapaz, sabe que a gente está aqui nessa loucura diária e o que eu mais faço é evitar andar de carro em Nova Iorque, porque é uma loucura mesmo, o trânsito é infernal, você não consegue andar um quarteirão muitas vezes, tem obra para todo lado, tem trânsito, tem pedestre, enfim, a cidade é um caos. E aí o que acontece? Agora a prefeitura, junto com o governo do estado, o governo de Nova Iorque, está anunciando a criação de um pedágio urbano. Esse pedágio vai custar, como você falou, 15 dólares e pode até aumentar em horários de pico. Essa é a discussão nesse momento por aqui. E ele vai funcionar numa área muito específica da cidade, o coração aqui de Nova Iorque, na parte do meio da ilha de Manhattan, onde fica, por exemplo, a Times Square. Então é um lugar de muita movimentação e de muito trânsito todos os dias. E isso está gerando uma discussão gigantesca, porque evidentemente ninguém quer pagar mais nada. Para entrar em Nova Iorque hoje, Sheila, é atravessar uma ponte, por exemplo, para quem vem de Nova Jersey, atravessa uma ponte, um túnel, na verdade. Você pode atravessar até uma ponte, a ponte George Washington, mas você pode atravessar por túneis aqui também e chegar. E esse trajeto, que é um trajeto muito, muito curto, é realmente atravessar o Rio Hudson, por exemplo, você já paga e não paga barato. São 17 dólares só para entrar em Nova Iorque. E além desses 17 dólares, agora a Prefeitura e o Governo do Estado querem cobrar esses 15 dólares. É uma discussão muito grande que está sendo feita nesse momento por aqui, principalmente porque ninguém quer pagar mais nada, tudo está mais caro, a inflação disparou, o custo de vida está muito mais alto. E isso pode fazer o que está acontecendo já, é muita gente deixando de morar em Manhattan. Mas para quem está vindo para cá, os turistas brasileiros, a dica que eu dou é, não pegue carro, de jeito nenhum. Prefira o transporte público, porque funciona, você consegue se locomover praticamente toda a cidade e vale muito mais a pena. É isso, né? E dá mesmo, dá para fazer tudo com metrô a pé, é tranquilo, né? Tem falha no transporte sobre trilhos? Tem, é frequente, mas você tem alternativas, né, Barão? Não tem uma rua, na rua do lado você consegue pegar, tem outra estação. Barão, o metrô aí também tem aquele mau cheiro lá de Paris, o pessoal não usa desodorante? Rapaz, depende do horário, né? E tem muito morador de rua, né? O metrô virou um lugar onde tem muito morador de rua. Então, às vezes, você entra num vagão, tem lá gente dormindo, enfim. E o que mais acabou acontecendo nos últimos anos por aqui é pessoas que têm problemas e acabam sendo violentas. Isso é um grande risco. Então, a dica outra que eu dou é para quem for andar de metrô, não ficar perto de onde o metrô está passando. Fica um pouco mais para trás, fica perto da escada, na cara de uma pilastra, porque infelizmente a gente teve registro de pessoas que foram atiradas, jogadas no meio do trilho, que evidentemente é uma coisa muito louca, mas é uma coisa de Nova York. E por isso precisa ter algum tipo de cuidado.